Matemática. Limba portuguesa. Matemática. Língua portuguesa. Número. Número. Adonare. Adição. Scadere. Subtração. Enmulcire. Multiplicação. Ímpărțire. Divizão. Putere. Exponênciação. Número. 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 Número inteiro. Número natural. Número natural. Número rațional. Número rațional. Número real. Número real. Infinit. Infinito. Fracție. Fração. Logaritmo. Logaritmo. Probabilitate. Probabilidade. Equatia. Equatia. Variabila. Variável. Polinôm. Polinômio. Funcie. Função. Combinare. Combinare. Permutare. Permutare. Multime. Conjunto. Submultime. Submultime. Subconjunto. Mulțime vida. Conjunto vazio. Matrice. Matriz. Procent. Procent. Porcentagem. Rădăcină pătrată. Raiz cuadrada. Derivata. Derivada. Integrală. Integral. Abac. Abacu. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. O sănăsta bujare. Nu se îștă să se inscreveri în nostru canal. ño. La Igərie. Gârăie.